Olá, galera! Hoje eu vim contar pra vocês 4 motivos pra limpar seus pincéis de maquiagem e o porquê você realmente deve fazer isso com uma certa constância. Então, se você tem dúvidas, vem comigo! O primeiro motivo tem relação com as bactérias presentes na nossa vida. Então, sim, isso é nojento, mas pensa em tudo que encosta nos seus pincéis. Além da maquiagem, o que parece muito óbvio, também encostamos ele na nossa pele, que também tem células mortas, também existe a poeira que está ao nosso redor, existem as bactérias que se proliferam rapidamente e N motivos pelo qual o seu pincel realmente fica sujo, além de simplesmente encostar na maquiagem. Então, eu acho que só isso é um ótimo motivo, não é mesmo? Pensa nessas bactérias proliferando? Nah! O segundo motivo é a facilidade em aplicar maquiagem com os pincéis limpos. É muito mais fácil você pegar o produto e aplicar ele na sua pele quando os seus pincéis estão limpos, porque você não vai ter que ficar lá meia hora batendo o pincel pra fazer com que a maquiagem realmente esteja nele e você consiga aplicar. E também as cerdas vão ter uma durabilidade maior, porque elas não vão ficar ressecadas, cheio de produto encrostado nelas. Você vai salvar os seus produtos de serem arruinados. Pensa só, se você tá fazendo mal, aplicar a maquiagem aqui e deixar por muito tempo, ou deixar muito tempo na sua pele, imagina se o seu produto, todo cheio das bactérias que proliferaram no pincel, ficar lá, todo fechado, sempre, todo dia, tendo mais bactérias, mais aplicando, aplicando mais coisa lá, mais células mortas no nosso rosto no produto, você vai ter um probleminha ou na pele ou com o produto. Ou ele vai estragar mais rápido, ou ele não vai ter uma durabilidade tão boa, uma aplicação tão boa, então você vai estar salvando os seus produtos ao estar limpando os seus pincéis. E a última, e não menos importante, é economizar dinheiro, né? Você vai estar economizando quanto aos seus pincéis, que você vai ter uma durabilidade maior das cerdas, e logicamente, uma durabilidade maior do pincel em si, e também dos seus produtos, que você vai poder usar por mais tempo e com total efeito. Então, se você gostou desses quatro motivos, não esquece de comentar aqui embaixo se você já sabia essas quatro razões pelas quais você deve sim limpar seus pincéis e periodicamente. Deixa o seu joinha pra dizer que gostou, e não esqueça, ó, tá vendo tudo isso? Vai indicar aqui pra esse botão vermelho, porque é pra você se inscrever no meu canal. Então clica no botão vermelho agora mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo. Big beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho